E aí, torcedor tricolor, tudo bem com você, rapaz? Hoje é dia do aniversário do Fluminense, parabéns, parabéns pra você, rapaz, parabéns pro maior time desse mundo inteiro, Fusão, um beijo pra você, Fusão, sabe porque eu te amo, meu amor, 119 anos, de muita história, coisa maravilhosa na nossa vida, obrigado, Fluminense, você é demais, né? E galera, vamos falar um pouquinho mais sobre o aniversário do Fluminense, obviamente, mas nesse vídeo aqui vamos falar sobre o interesse ainda do Fluminense nos jogadores do Grêmio, tá? Tem atualizações sobre o Darlan, em relação ao Léo Chu, é bom acertar algumas coisas aqui nesse vídeo, então se você tem interesse de saber como estão os negócios em relação a esses jogadores, fique no vídeo que nós vamos conversar aqui, né? Galera, nós estamos com uma meta muito importante, tá? De batermos 25 mil inscritos, e pra isso eu preciso da sua ajuda, né? E como você pode me ajudar, você tá se perguntando? Coisa simples, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, tá? Porque a nossa meta é bater 25 mil inscritos, então eu preciso da sua inscrição, faltam aí 190 inscritos, tá? E se você já é inscrito aqui no canal, eu já quero deixar um muito obrigado, rapaz, muito obrigado pela moral, então deixa o like, tá? Você que já é inscrito, já larga o dedo nesse like também, se você também não é inscrito e acabou de se inscrever, já clica no like também, e ativa o sininho tricolor para todas as notificações. Com esse sininho ativado, você vai ser sempre notificado sobre os vídeos que a gente está lançando aqui no Hora do Flu, beleza, meu irmão? Tamo junto? Ô, rapaz, é bom demais falar desse Fluminense, né? E aí, Fluminense está completando no dia de hoje 119 anos, né? Foi um ano meio tenso, né? Porque não podia ir ao estádio, não tem público, obviamente a gente sabe porquê, nunca sentimos tanta saudade de ver o Fluminense jogar bola, né? E essa é uma verdade. Bom, Fluminense que sempre é aquele misto de emoções, mas confesso que essa temporada tem tudo para ser coroada aí por um grande título, né? Caso o Fluminense consiga fazer o seu deverzinho de casa tudo direitinho, dá para sair, rapaz, um título importante esse ano e eu espero que saia, né? Muito feliz, é o que eu sempre falo em relação ao Fluminense, eu fui o primeiro tricolor da minha família, então eu acredito que foi o Fluminense que me escolheu, não fui eu que escolhi o Fluminense. E isso é um privilégio muito grande de torcer para esse time maravilhoso, que eu tenho muito carinho, apaixonado e melhor, né? Mudou a minha vida, rapaz, é, hoje a gente tem um canal falando de Fluminense, né? É um dos cinco grandes canais aí, é o de cinco, seis, por aí, da mídia independente do Fluminense, que a gente fala de Fluminense, então é um prazer muito grande, com certeza vocês não têm ideia o quanto Fluminense mudou a minha vida. Então o quanto eu sou grato e quero sempre o melhor para esse clube que eu amo de paixão, né? Para a gente encerrar essa parte aqui desse aniversário maravilhoso do nosso Fluminense, deixo aqui com vocês algo que o nosso querido Nelson Rodrigues falou sobre o Fluminense, e aqui eu assino embaixo, pelo amor de Deus, é o Nelson Rodrigues falando, né? Ele fala o seguinte, eu vos digo que o melhor time é o Fluminense, e podem me dizer que os fatos provam o contrário, que eu vos respondo pior para os fatos, né? Então é isso, os fatos podem provar o contrário, mas pior para os fatos, o melhor time é o Fluminense. Fluminense, ô meu Deus do céu, parabéns, 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 eu costumo dizer, né? O Fluminense faz o aniversário, mas nós que temos esse presente de poder torcer para esse time maravilhoso, né? É o time que está no lado certo da história, a gente está... O time do bem, meu amigo, é o time do bem, mas somos do Fluminense. Galera, olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Darlan, né? Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, por favor, ajuda a gente aí, que ajuda muito o canal. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Darlan, né? Darlan, para quem não sabe, é um volante que eu tive que ir atrás, né? E tipo, a torcida do Grêmio está revoltada em relação ao Léo Schu, né? Em relação ao interesse ao Darlan também, eu digo a torcida do Grêmio, né? Está muito ali eufórica porque ambos são jogadores queridos lá, né? E de muita qualidade, né? Muita qualidade técnica. Em relação ao Darlan, gente, eu sei que muita gente colocou nos comentários que não conhecem, mas Darlan é considerado no Grêmio uma das maiores revelações dos caras lá, quer dizer, uma das maiores promessas, né? Melhor dizendo, dos caras. Então, é um jogador muito qualificado, né? É um jogador que realmente eles têm muita esperança. E eu vi que outros torcedores fluminenses também conheciam, fui pesquisar e eu fiquei abismado, rapaz. A importância que o Darlan tem lá no Grêmio. E por causa dessa importância, saiu a informação lá no All Sport, né? Que o Grêmio não tem interesse em negociá-lo. Logo, pelo menos, em princípio, tá bom? Então, essa negociação com o Darlan, pessoal, ela está sendo tratada como uma negociação, sabe? Que não é provável que aconteça. Essa é a verdade. Então, provavelmente, o Darlan não deve vir, né? Mas agora, e o Leo Xu, né? Que também é um jogador muito promissor, tem apenas 21 anos e é um bom jogador. Bom, em relação ao Leo Xu, a história é um pouco diferente, né? O Fluminense aposta aí na boa relação que tem com a diretoria do Grêmio também. E o Leo Xu não está sendo muito aproveitado lá, né? O próprio jogador falou algo que o empresário disse, né? Que o jogador tem vontade, sim, de jogar no Fluminense, né? Cara, as coisas no Grêmio não estão indo nada bem, assim, né? O Grêmio caiu na Libertadores pelo Del Valle, se eu não me engano. E ontem caiu para a LDU. Deus me livre esse nome. Sai! A LDU eliminou o Grêmio, né? Da Sul-Americana. Então, esse ano, meu amigo, o Grêmio já está fora da Libertadores e da Sul-Americana. Em relação ao Leo Xu, eu já disse que o jogador tem vontade de vir para o Fluminense. Claro, pensando também numa atuação ali na Libertadores, né? Na visibilidade que vai ganhar. O Fluminense precisa aproveitar também que está disputando esta competição para convencer alguns jogadores a vestirem a camisa do Fluminense, caso o Fluminense vá no mercado tentar contratar alguém. O fato é o seguinte. O Leo Xu pode atuar na Libertadores pelo Fluminense, caso venha, e pelo Brasileirão também. Mas, parecido com o Cazares, o Leo Xu não vai conseguir jogar pelo Fluminense a Copa do Brasil porque já jogou pelo Grêmio, então não vai ter como, tá bom? Então, esse regulamento da CBF... Ah, o CBF, meu Deus do céu. Por isso que o pessoal quer juntar uma liga para fazer uma competição sem depender da CBF porque a CBF, pelo amor de Deus, é complicado o CBF, meu Deus do céu. Mas, o Leo Xu não vai atuar no Fluminense na Copa do Brasil, caso venha. A verdade é o seguinte. O Darlan, galera, não deve vir, né? Mas, as chances do Leo Xu virem, é algo grande. Dá para contar. Ainda falta o Fluminense resolver. Ainda falta o Fluminense conversar com o Grêmio e se resolver. Mas, se fosse contar apenas, algo que não é, mas se fosse contar apenas com a vontade do jogador, sim, ele estaria vestindo a camisa do Fluminense nesse exato momento. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e o que vai acontecer, você sabe aonde você vai saber de tudo, rapaz. É hoje aqui, ó. No canal Hora do Fluminense. Então, deixa o like, se inscreva aí, tá bom, pessoal? É muito importante. Muito obrigado pela moral que você tem dado aqui no canal, rapaz. Eu sou o Thiago Ferreira. Segue a gente no Instagram e no Twitter também. É um prazerzaço ter você aqui. Fluminense, meu amor! 119, hein? Coisa linda de se ver. Parabéns. Tamo junto. Fiquem todos bem e tchau. Qualquer dúvida, coloque nos comentários também a sua opinião. Valeu? Fui!